Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Hamilton Oliveira e hoje eu trouxe para vocês uma das músicas sertanejas românticas mais bonitas da história. É uma música sertaneja raiz romântica de uma das duplas mais queridas do Brasil. A música é de 1988, tem apenas três acordes. Pensa numa música bonita. Isso é para vocês verem que as músicas mais bonitas geralmente são as mais fáceis de se tocar. Presta atenção, venha comigo! Pensa numa música bonita. 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 Saudade, Christian Ralf, 1988. Pessoal, esta música bonita demais. É uma música simples, simples, simples. Três acordes. Pessoal, eu coloquei o capotraste na segunda casa para fazer o acorde de Si no formato de Lá. e aqui é o acorde de Fá sustenido maior no formato de Mi, tá vendo? Lá, agora Mi no formato de Ré e Fá sustenido no formato de Mi, para vocês entenderem mais uma vez. Si maior no formato de Mi 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 no formato de Mi, como capotraste na segunda casa. Isso aqui, pessoal, é muito simples, só que a minha intenção é falar com vocês sobre a escala. Ele usou na música inteira cantada apenas uma escala. Uma, só essa aqui, ó. Ele não precisou sair da escala para ir para outro lugar com medo de sair alguma nota fora? Não! Mesmo que você está no acorde de Si, se você foi para Fá sustenido, se o primeiro acorde é Si, você pode continuar na escala de Si. Se foi para Mi, você pode continuar na escala de Si, que não vai sair fora. Tá ok, pessoal? Mas antes de continuar a aula, eu queria falar com vocês sobre... Eu estou com um novo número de WhatsApp. É só vocês agendarem um novo número de WhatsApp e me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que tem interesse de conhecer todas as nossas promoções. O meu WhatsApp antigo, ele está sendo recuperado porque eu estou em processo com o WhatsApp para que ele volte a funcionar por causa do excesso de aulas e tal. Aí teve alguém que clonou o meu WhatsApp, mas já está bloqueado e eu já estou recuperando. Não fiquem com medo, eu estou recuperando o WhatsApp. Então, adicione esse número novo que vocês estão vendo aqui na tela, ou aqui em cima ou aqui embaixo. E me mande uma mensagem dizendo se você tem interesse de conhecer as nossas promoções. Então, vamos lá. A escala é essa aqui, né? Essa escala com capotraste na escala de Si maior é isso aqui. Quinta corda solta, mas com capotraste na segunda casa. Dedo 2 na quinta corda, na quarta casa. Quinta corda, sexta casa. Quarta corda solta, com capotraste na segunda casa. Quarta corda na quarta casa. Quarta corda, sexta casa. Dedo 1 aqui na terceira corda, na terceira casa. O capotraste está na segunda casa. Dedo 2 na terceira corda, na quarta casa. Dedo 1 na terceira corda, na sexta casa. Dedo 1 na primeira corda, na quarta casa. Ou na segunda corda, na quarta casa. Segunda corda, quinta casa. Segunda corda, sétima casa. Primeira corda, primeira corda, na quarta casa. E primeira corda, na sétima casa. Então, essa é a escala. Devagarinho. É só você voltar automaticamente, você praticar. Agora, o que eu quero ensinar para vocês é isso aqui. Se ele for para o acorde de lá. Imagina que a música é no acorde de lá. Ele vai usar a escala do acorde de lá. Então, ele fez a música todinha apenas em uma escala. É essa a intenção que eu quero passar para vocês. Para vocês ficarem atentos. É isso que eu quero dizer com essa música para vocês. Ó, a escala de lá. Por mais que ele foi para ré, foi para mi. Aí eu tirei o capo atrás, desafinou um pouquinho. Sempre você tem que afinar, né? Junto. Mas tudo bem. A bateria está acabando. Também está piscando. Está vendo aqui? A bateria está acabando. Então, vou ser rápido com vocês aqui. Então, se você estiver usando o acorde de lá, de ré, de mi maior, fá sustenido menor, dó sustenido menor, ré mi maior. Mas sucessivamente, você pode continuar na mesma escala de lá. Então, se você tem interesse de fazer solos no braço do violão, me mande uma mensagem no WhatsApp que eu vou lhe mandar todas as promoções. E essas promoções eu tenho 102 modelos de escalas ao longo do braço do violão, maior e menor para você aprender. Tá ok? Então, me mande uma mensagem no WhatsApp novo, esse novo aqui, que eu vou lhe mandar todas as promoções. Deus nos abençoe sempre. Amém. Ok?